Tô passando aqui pra dar o recado da Mais Ágil pra você. A Mais Ágil Acessoria faz com que você antecipe o dinheiro do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que está lá depositado parado. Você precisa de um dinheiro pra antecipar, de repente, uma prestação de um carro, dar entrada num apartamento, ou mesmo pagar uma conta? Entra em contato com a Acessoria da Mais Ágil. Aqui embaixo, na descrição, tem um link, você vai direto pra eles, ou então o telefone que tá passando aí nessa taxa. É simples, é rápido, a Mais Ágil em menos de 24 horas faz a antecipação dessa grana. Não perca o contato com a Mais Ágil, porque ela vai ajudar você a ter aquele dinheiro que, às vezes, é necessário em certos momentos e tá lá, guardado à toa, sem que você use. Mais Ágil, parceira, aqui do canal. Atenção, vascaínos. Salve, torcedor vascaíno. Bom dia. Mais um Faísca Taúm na área. Infelizmente, depois da eliminação do Vasco na semifinal da Copa do Brasil, com um empate ontem perante o Atlético Mineiro, num São Januário lindo, como há tempos não se via. Enfim, torcedor, temos muito o que conversar hoje por aqui. Não só sobre o jogo de ontem, mas também sobre o futuro do Vasco. Porque falar sobre o jogo de ontem é algo necessário. Agora, algo fundamental é entender os próximos passos para que o Vasco possa, daqui pra frente, viver mais dias como esse de ontem, disputando algo grande, e não buscando vexames como o Vasco fez nos últimos anos. E antes de eu começar a minha resenha por aqui, eu quero deixar claro pra você que torcedor vascaíno está sempre junto com a Beth Fern. Tá vendo esse QR Code que tem aí na tela, torcedor? Escaneie esse QR Code, faça aí o seu cadastro na Betfair, que você tem de boas-vindas a possibilidade de até R$ 600,00 de bonificação na sua primeira entrada. Então, se você pensa em ajudar o Vasco, em ajudar o principal patrocinador da história do Vasco, faça suas apostas com a Betfair, a casa de apostas que escolheu o Vascão. Então, você merece escolher a Betfair. Depois da vinheta eu volto, falando muito sobre algo que eu tenho comigo e que o Vasco vai precisar pra 2025. Se liga aí! Então, torcedor vascaíno, ontem foi daqueles dias que ficará na memória do torcedor vascaíno. Infelizmente, o desfecho foi negativo, porque o torcedor vascaíno imaginava, em algum momento, que dava pro Vasco chegar a essa tão sonhada final de Copa do Brasil. Algo que o Vasco não conquistava, uma vaga pra final, desde 2011, quando o Vasco acabou eliminando o Havaí dentro da ressacada e rumou aí pra final contra o Curitiba. E o desfecho, todo mundo já sabe. Ontem, a torcida do Vasco resolveu apoiar do primeiro ao último minuto. Aliás, algo que o torcedor do Vasco sempre faz. E quando sai a escalação do Vasco, é algo que não surpreende ninguém. Porque o Léo voltou a zaga ao lado do João Vítor, depois da partida horrível que o Maico fez contra o São Paulo. E lá na frente, a gente precisou de uma improvisação do Puma pra jogar ao lado do Verrete, que hoje, como homenagem, foi a capa desse Faís Cataon. Mas depois eu quero falar um pouquinho mais do Verrete. pra fazer esse trio de ataque aí, junto com o Puma improvisado, o Verrete e o Emerson Rodrigues. E aí, torcedor, tem algo que a gente precisa deixar bem claro. Quem acompanha o meu trabalho aqui no Atenção Vascaínos e também lá no Avemais, aliás, se você ainda não é inscrito no Avemais, por favor, procura lá no YouTube aí, Avemais, se inscreve, que a gente sempre tem uma resenha pela manhã. E há exatos dez dias, eu fiz um acordo a vascaíno falando que o Vasco tinha batido no teto. Que eu acreditava a possibilidade do Vasco chegar a uma final de Copa do Brasil e que no Campeonato Brasileiro o Vasco não chegaria a uma Libertadores, não. No máximo, uma Sul-Americana. Porque se eu concordo com uma improvisação no ataque, se eu concordo que o Vasco tem dificuldade nos seus zagueiros, se eu concordo que Paiei e Coutinho não estão no melhor da sua forma física, como que eu vou exigir desse elenco, dessa equipe, algo grandioso? E ontem ficou claro que quando o técnico Rafael Paiva começou a mudar a equipe do Vasco no segundo tempo, infelizmente a equipe caiu muito do rendimento. Num primeiro tempo que o Vasco fez um jogo muito justo. O Vasco faz um a zero num pênalti cobrado pelo Verrete. Aliás, a arbitragem brasileira é algo inacreditável. O VAR ficou brigando com uma mão do Otávio, com a imagem, durante 5, 6 minutos. Até que alguém conseguiu chamar o Ramon Abateabel para ir lá e confirmar esse pênalti para o Vasco. E aí a gente vê a personalidade desse personagem principal de hoje, que é o Verrete. Porque o choro do Verrete no final do jogo é o choro do torcedor vascaíno. Só que eu acredito, torcedor, que a gente tem um cenário para frente que a gente vai precisar ter muito discernimento nas nossas ações fora de campo. Para que esse choro do Verrete no futuro possa ser um choro de alegria. Não só dele, como de milhões de vascaínos espalhados pelo Brasil e pelo mundo. E quando o Vasco faz esse 1x0, o Vasco tem a oportunidade de fazer o segundo, como o Atlético também tem a oportunidade de empatar. E no segundo tempo, quando o Vasco vai perdendo jogadores, e principalmente por cansaço, e aí eu não seria leviano aqui de colocar na conta dos titulares terem jogado contra o São Paulo, a gente não tem ideia de quanto isso contribuiu, porque o Piton saiu praticamente desmaiado. O Emerson Rodrigues saiu com um problema aí nas panturrilhas, que a gente viu que já tinha até aquelas fitas para tentar aliviar um pouco de dor. O Hugo Moura já tinha abaixado a sua intensidade, mesmo que eu não teria tirado ele. E o Atlético consegue aí um empate, já no final do segundo tempo, num lance do Hulk, que daí é pura qualidade. No único momento que o Léo larga o Hulk, ele acaba dando uma chapada na gaveta, fazendo 1x1. O Vasco, depois desse gol, se perde completamente e não consegue mais levar perigo ao goleiro Everson, e o Atlético sai de São Januário com essa vaca. E o Atlético, nos últimos 10 anos, torcedor, é a quarta vez que chega à final da Copa do Brasil, por ser uma equipe que tem investimento. Uma equipe que a gente vê o elenco e vê as possibilidades do Milito de mudar a postura de um jogo conforme o seu banco lhe oferece. E o Vasco, torcedor? O banco do Vasco, na partida de ontem, é um banco que você escalar ele para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro, ele vai ter muita dificuldade para se manter no meio da tabela. Uma zaga com o Rojas e Maico, extremas da qualidade de Jean Davi, de Maxime Domingues, um volante com a pegada do Sforza, o Leandrinho, que é um jogador com muita pouca experiência, mas eu deixo fora dessas minhas críticas porque ainda vai evoluir. O Rayan, que eu vejo que tem muita capacidade de evolução e, num determinado momento, vai precisar parar de oscilar. Um Payet que não consegue ser o protagonista que a gente imagina, até porque no jogo de ontem ele atuou muito pouco. Mas por que ele atuou muito pouco? Qual é o comportamento do Payet dentro de campo? Está merecendo atuar mais minutos do que vem atuando? Um Alex Teixeira que não conseguiu protagonismo em nenhum momento na Série B, fez uma Série A muito abaixo. E o Vasco, por uma questão da volta do Coutinho, acaba trazendo esse jogador, que ontem foi reserva e não entrou numa posição que o Vasco está improvisando. E o Souza, torcedor, que não conseguiu pegar relação num banco tão frágil quanto esse de ontem. E o Rossi, que o Rafael Paiva ontem tentou um milagre na ponta direita colocando o Rossi. Então, torcedor, se a gente pensar friamente, friamente, sem a dor aqui da eliminação, o Vasco chegou longe demais nessa Copa do Brasil. Mas não foi pouco, não. Foi muito longe na Copa do Brasil. E agora, tem nove jogos ainda pelo Campeonato Brasileiro, que o Vasco precisa de três vitórias para resolver a sua vida. E já começa na próxima quinta-feira nesse jogo contra o Cuiabá. Lembrando que desses nove jogos, o Vasco ainda pega duas vezes o Cuiabá e uma vez o Atlético Goianiense. Que ontem fizeram aí o jogão da rodada. Ontem não, na sexta-feira, né? Acabaram aí empatando de zero a zero. Fizeram esse jogo pífio do Campeonato Brasileiro. E o mais importante agora, torcedor, que esse acho que é o recado que precisa ficar do Faísca de ontem. O Vasco precisa tomar cuidado com as suas ações fora de campo. Porque o Vasco vai precisar, mais uma vez, remontar um elenco. Se a gente quer continuar ano que vem jogando jogos do nível desse de ontem, se a gente quer voltar o protagonismo do futebol brasileiro, se a gente quer jogar quartas de final, semifinal de Copa do Brasil, se a gente quer jogar, se a gente quer voltar a uma competição sul-americana, e é bem provável, o décimo terceiro do brasileiro vai para a sul-americana. O Vasco é o décimo colocado no brasileiro. Então o Vasco precisa lutar e muito por essa vaga na sul-americana. O Vasco vai precisar de um elenco melhor. Com esse elenco que o Vasco tem hoje, o Vasco não consegue isso. E isso vai muito da direção do Vasco conseguir um novo investidor. Alguém que possa chegar e adquirir a SAF do Vasco. Se vai ter a ingerência do Pedrinho ou não, aí depende da negociação. Eu gostaria que tivesse a ingerência do Pedrinho, para que a gente tivesse a certeza que tem alguém do lado de cá que tenha a voz para escolher os jogadores, para trocar ideia, para mostrar como funciona o futebol brasileiro. Então, eu acho que esse é o recado. A partir de agora, é um foco no Vasco fora de campo e um foco no Vasco dentro de campo no brasileiro. Até esse momento da eliminação da Copa do Brasil, a gente não tinha tanto tempo para concentrar forças no fora do campo. E agora é uma exigência que o torcedor precisa. É ter essa possibilidade de olhar como que vai funcionar isso. E eu espero que todas as pessoas envolvidas nessa nova transação estejam iluminadas e, principalmente, sejam competentes para que possam fazer uma grande venda. Beleza, torcedor? Essa foi a minha resenha hoje do Faísca por aqui. Não vou fazer terra arrasada, não vou dizer que nada presta. Digo mais, torcedor. Eu continuaria com o Paiva para um outro projeto. Porque o Paiva elevou as nossas expectativas. Ele colocou onde a gente não imaginava. De uma equipe que, das nove primeiras partidas do Campeonato Brasileiro, perdeu sete. De uma equipe que levou três bailes do Nova Iguaçu no Campeonato Carioca. De uma equipe que passou pelo Água Santa nos pênaltis. Hoje, a situação que o Vasco se encontra é muito graça ao trabalho do Rafael Paiva. Acerta e erra com muitos dos treinadores, mas eu acho que merece a possibilidade de trabalhar com um elenco melhor. Porque o que ele trabalha hoje em dia é realmente algo muito abaixo do que o protagonismo do futebol brasileiro exige para você chegar lá em cima. Tamo junto, torcedor. Um abraço. A vida não para. Continua o nosso trabalho aqui no Atenção Vascaína, os nove a mais, durante a semana. São quatro, cinco programas diários. E a gente conta muito com algo que para você não custa nada. Tá terminando o Faísca Taon? Dedão no like. Compartilha nos seus grupos de Vasco. Todo mundo que está me assistindo tem pelo menos um grupo de Vasco. Eu conto muito com o apoio de vocês. Abraço, galera. E eu apareço aí durante a semana para bater esse papo. Até porque quinta-feira é mais uma decisão. E se eu tivesse a possibilidade, se eu fosse um carioca ou alguém que morasse no Rio de Janeiro, quarta-feira, às 19 horas, eu estaria em São Januário. O nosso clube merece ter um final de ano mais tranquilo. E o apoio de você continua sendo fundamental. Abraço, torcedor. Todo dia no supermercado, Boa Sorte tem promoção para você. Tem a segunda da limpeza, a terça do Hortifruti, quarta da carne, quinta do laticínio, sexta da feijoada. E no sábado e domingo, o especial do churrasco. Qualidade, atendimento e o melhor preço para você. Supermercado Boa Sorte com duas filiais. Uma em Jaconé, Avenida Beira Mar, sem número, rua 96 AC. E a outra na estrada da Praia Seca, 12.080 Praia Seca, Saquarema. Supermercado Boa Sorte. Boa Sorte em tudo. Boa Sorte na vida. Boa Sorte na vida.